Mari perguntando pro Pupol, o Tiffany ou o Kelly? E a atista respondendo no lugar dele, só o Tiffany pra caralho. Cadê? Bora ver. O Pupol, conta uma coisa aqui pra gente, Pupol. É, por favor. Conta uma coisa aqui pra gente. Se abre, se abre. Tiffany ou Kelly? É. Namorado. Como assim? Não nada? É, sim. Simples, rápido e objetivo. Responda. Gente. É, demorou pra pensar muito, por mim o Pupol já tá cancelado, né? Ele deveria ter falado bem Tiffany, né? Pupol cancelado. Cápido e objetivo, responda. Gente, é uma resposta que qualquer pessoa saberia responder, né? Qual que é? Qual que seria, Tiffany? Olha, a Lola Croix foi embora. O Tiffany, ele tá pensando ainda. É, por isso que eu e a Tiffany é o casal perfeito. Enquanto o Pupol ficou ali, a Tiffany já foi na lata. Por isso que Tiffany esmorra qualquer outro chip. É Tiffany por amor aqui. Eu sou Tiffany de coração. Gente, é uma resposta que qualquer pessoa saberia responder, né? Qual que seria, Tiffany? Será, Pupol? Ele tá pensando ainda, Otista? É, tu tá pensando ainda. Ele tá pensando ainda. Eu não tô pensando. Vocês pressionam muito o menino, coitado. Vocês estão me sentindo pressionado, velho. Caralho, viado. Você tem uma sorte de ter a Tista na sua vida, viado. Poco, velho. Poco, velho. Toda vez que a Tista chegar com esse carro, a gente começa a flotar no chat. E os mods tem que liberar o flot. Que é o flot do carro, que é o vrum. Bora enrolar, você nem sabia o que falar. Apenas aí. Pensou muito. Acho que ele mandou SMS pra ti. Olha, ele não respondeu. Eu não mandei, não. Foi pedido de ajuda. Eu entendi. Help me. Help me. Olha, ele não respondeu. Help me. É, rapaziada. E ele não respondeu, gente. Isso é o passado. Pois muito que bem. Pois muito que bem.